Oi, Nanuano, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje, quarta-feira, nós vamos continuar aquela lista. Vamos pegar aí a questão 13, que foi a questão que eu deixei e pedi que vocês fizessem para a gente começar a aula de hoje corrigindo. Se você não fez, pausa o vídeo para corrigir. Se você já fez, já começa corrigindo. Eu quero lembrar que essas matérias mais estranhas, talvez, são importantes que vocês façam os exercícios, tá bom? Porque é fazendo os exercícios que vocês vão ter dúvidas. Questão 13. Assinale a única alternativa em que o termo destacado é um predicativo do objeto. Então vamos ver. O menino estava nervoso? Nervoso é característica do menino, então é predicativo do sujeito, não serve. Letra B, os alunos são esforçados, esforçados, característica dos alunos, predicativo do sujeito, não serve. Ela chegou apressada, apressada a característica dela, predicativo do sujeito, não serve. O povo elegeu o vereador. Aí, eu tenho o vereador como característica do O. É um pouco mais difícil, né? O O, quem elege, elege alguém. Então, no caso, se eu substituísse João, o povo elegeu o João, vereador. Vereador é característica do João. Pensa nesse João e agora coloca o O no lugar. O povo elegeu o O, vereador, vereador, característica do O, predicativo do objeto. Resposta, letra D. Só para terminar a correção, na letra E, João entrou apressado, né? Apressado, característica do João, predicativo do sujeito. E o próximo exercício, se eu não me engano, é o 4. Identifique, classifique o sujeito e o predicado das orações. Letra A. Os meninos e seus irmãos foram ao teatro. Se eu não me engano, eu pedi para que vocês fizessem também. Mas, se porventura você não o tiver feito, pause esse vídeo e vai tentar fazer, por favor. Identificar o verbo. Ir, né? Foram ao teatro. Quem foram ao teatro? Os meninos e seus irmãos. Sujeito. Tipo de sujeito. Sujeito composto, porque tem dois núcleos. Meninos e irmãos. Predicado. Foram ao teatro. Tipo de predicado. Predicado verbal, porque o núcleo, a coisa mais importante, é o verbo ir. Ficou muito gostoso esse lanche. Quem ficou muito gostoso esse lanche? O sujeito. Tipo de sujeito simples. Predicado ficou muito gostoso. Tipo de predicado. Predicado nominal, porque tem uma característica do sujeito, né? A vida é maravilhosa. Quem é maravilhosa? A vida, sujeito. Tipo de sujeito simples, porque só tem um núcleo, vida. É maravilhosa. Predicado. Tipo de predicado nominal, porque tem aí a característica do sujeito como coisa mais importante. Na letra D, ventou muito esta noite. Sujeito inexistente, ou seja, oração sem sujeito. Você pode colocar tipo de sujeito, oração sem sujeito. Predicado. Ventou muito esta noite, é a frase toda. Tipo de predicado. Predicado verbal. Agora nós vamos estudar a predicação verbal. Nós vamos conhecer os tipos de verbos. Então, gente, Ana gosta. Se eu digo Ana gosta, automaticamente vem à minha cabeça. Tá, mas Ana gosta de quê? O Ana gosta de quem? Se eu digo João ofereceu, tá, mas João ofereceu o quê? E a quem? Então, percebam que existem verbos que pedem um complemento. E esses verbos nós chamamos de verbos transitivos. O verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento. Exemplo. Ana gosta de maracujá. Dei maracujá é o complemento do verbo gostar. Escutamos nossa música preferida. Nossa música preferida é o complemento do verbo escutar. E João ofereceu um presente para Manu. Um presente. E para Manu, são dois complementos do verbo oferecer. Ok? Até aqui. Lembrando, então, que o verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Quando o complemento não começa com uma preposição, ele recebe o nome de objeto direto. E quando o complemento começa com uma preposição, ele recebe o nome de objeto indireto. Perceba aí que o complemento de um verbo, ele recebe o nome de objeto. Isso é muito importante de você saber. E aí, a partir disso, a gente vê os tipos de verbos transitivos. O verbo transitivo direto é quando o complemento, ele vem ligado ao verbo diretamente. Ou seja, sem o auxílio de uma preposição. Olha lá o exemplo. Nós escutamos nossa música favorita. Quem escuta, escuta alguma coisa. Não tem preposição ali. Por isso que esse verbo transitivo, sem preposição, recebe o nome de verbo transitivo. Já quando eu tenho, eu gosto de sorvete, aí a coisa muda. Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então percebam que sempre que um verbo pedir uma preposição, esse verbo transitivo vai ser transitivo indireto. Se você não lembrar o que é preposição, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. Essas são todas as preposições que existem. Ou seja, uma coisa que talvez seja mais simples de princípio, caso você não se lembre das preposições, é perceber se aquele verbo vai pedir alguma outra palavra. A, de, em, para. Se pedir alguma outra palavra para complementar, por exemplo, quem gosta, gosta de alguma coisa. Não existe, ah, eu gosto de sorvete. A não ser que eu não saiba falar em português. Então sempre que um verbo pedir uma preposição, esse verbo transitivo vai ser transitivo indireto. E aí um bloquinho que se encontra em algumas apostilas, né? O verbo transitivo direto, ele sempre tem como complemento um objeto direto. E um verbo transitivo indireto, ele sempre tem como complemento um objeto indireto. E aí, se você entendeu esses dois, você vai entender esse terceiro, que é a junção dos dois. É um verbo transitivo direto e indireto, VTDI. E quem conta, conta alguma coisa. No caso, tudo. Quem conta, conta alguma coisa a alguém, a um namorado. Então, se eu tenho dois complementos, verbo transitivo direto e indireto. Tudo é o objeto direto. E ao namorado, objeto indireto. Verbo intransitivo. Gente, se o transitivo precisa de complemento, IN significa não. Logo, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. Exemplo, Ana caiu. Minha mãe saiu. Meu bisavô morreu. Eu preciso de mais alguma coisa para entender essa mensagem? Não. Porque a significação do verbo está completa. Eu posso até ter. Meu bisavô morreu de frio, de sede, de fome. Posso até ter. Mas eu não preciso ter para entender que aconteceu isso com ele. Bem como minha mãe saiu. Minha mãe saiu do emprego, de casa, da firma, da empresa. Ana caiu da calçada, da escada. Caiu do teto, sei lá. Mas eu não preciso, então, desses complementos. Outro exemplo aí com avião. O avião caiu. Pode ser sobre as casas da periferia, lentamente, no mês passado. O que importa no enunciado é que o avião caiu. E aí, gente? Predicado verbal. Uma dica, né? O predicado verbal sempre vai ter VTD, VTI, VTDI ou VI. E o que é isso? Verbo transitivo direto. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo direto e indireto. E verbo intransitivo. Ok? O predicado nominal, ele sempre vai ter um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. Lembrando que o verbo de ligação é aquele verbo que não tem, assim, um valor forte. Ele só serve, literalmente, para ligar a característica ao sujeito. E aí, você pode ver na engrenagem, né? O sujeito com verbo intransitivo. O sujeito com verbo transitivo direto e complemento. Sujeito, verbo transitivo, preposição e complemento. Vale destacar nesse último, né? Verbo transitivo, preposição e complemento. Esse verbo transitivo vai ser indireto. Verbo transitivo direto mais complemento. Complemento, eu vou chamar de objeto direto. Muito bem. Chegamos agora ao momento dos exercícios. Gostaria de que você fizesse a questão 6, a questão 7, a questão 8. E na próxima aula, eu vou corrigir, então, questão 6, questão 7 e questão 8. Você vai reparar que essas questões são bastante grandes. Tá bom? E na outra aula, a gente vai dar continuidade a partir da transitividade dos verbos e seus complementos. A gente vai continuar estudando aí as funções sintáticas. Foi um prazer inenarrável revê-los. Lembro de que qualquer dúvida podem postar na plataforma e até amanhã.